O que seria uma irmã? Na vida, o tempo faz as folhas serem levadas pelo vento, faz as árvores darem lindos e doces frutos, as flores perfumarem os lindos e grandes campos, faz o sol aquecer a terra e a lua a iluminá-la. Não sabemos o que há de vir logo depois do fim do outono. A única coisa que sabemos é que lá na frente há uma luz, mas não sabemos o que ela está iluminando. Nem todos que respiram este ar que é dado pelas árvores são iguais, pois cada um é como os dedos de uma mão. São todos diferentes um do outro. Cada vez que o sol se põe, a lua com sua beleza iluminada vemos que um dia de nossa vida se passou. Um dia que vamos juntando até completar o valor de um ano. Tudo é calculado. O tempo passou e, pois então, um algo aconteceu. A vida fez uma vida deixar de existir para que outra, assim, pudesse mostrar que ela é capaz também, que mesmo sendo diferente, a vida que se foi ser igual a ela, ou quem sabe melhor. Lutas, batalhas, guerras, sempre vitórias em todas elas. Quem está lutando sabe onde está o ponto certo onde atacar o inimigo e assim vencer. O pai deixou de existir, mas a grande guerreira gerada por ele ainda viveu para assim tomar a frente das lutas que enfrentaria a sua tropa, ou seja, sua família. A meiga guerreira se tornou, então, a capitã desta família. Cuidou, então, dos pequenos soldados que o pai deixou junto de sua esposa. O tempo deixa para trás tudo o que foi derrotado e conquistado. A grande capitã lidera ainda a marcha dos soldados deixada pelo seu grande capitão pai. A esposa do não mais existente capitão, ou seja, a mãe da capitã e de outros três soldados, viveu várias batalhas comandada por sua filha, a capitã. Lá da lado, as duas iam seguindo o caminho da vida junto aos três soldados. Mas nesta vida de grandes lutas, existem perdas que não se imagina que vai acontecer. A capitã e os soldados podem deixar perder na vida aquela que os fez estarem neste mundo. E é aí que a capitã, aquela que desde lá atrás leva os soldados de seu pai, um antigo capitão, sente junto aos seus soldados e irmãos a perda de sua mãe, a esposa do capitão. Mãe, pode-se dizer que é a palavra mais linda que Deus criou. Já uma irmã é sim uma palavra linda criada por alguém e esta palavra que significa o cuidar de filhos de uma mãe que já se partiu, ou seja, cuidar dos seus irmãos. Essa irmã que se tornou uma irmã cuidou de seus irmãos com grande amor, carinho, respeito e compaixão. Querida irmã, também chamada de Márcia, Naninha ou Bonita, você pode não ter gerado filhos de suas entranhas, mas condou de nós, seus irmãos, mesmo assim. Sei que nunca há de tirar o lugar daquela que gerou você, eu e nossos outros dois irmãos. Muitos dizem que mãe não é aquela que carrega um ser vivo dentro de seu ventre, mas sim aquela que cuida dele depois que está fora de seu interior, mas em grande tempo a que nos gerou, cuidou de nós três e fez como dizem muitos, fez as tripas coração. Você não tomou o lugar que vai ser sempre dela, o lugar de mãe, por isso você é uma irmã, uma irmã que com outro tipo de amor cuida de nós até nos dias de hoje. Hoje é um dia muito especial para muitas mulheres no mundo. Hoje é o dia daquelas que geraram seus filhos ou então os tomaram em seus braços e os amaram mesmo não tendo o mesmo sangue nem aparência. Minha querida Bonita, essas palavras são para você, a pessoa que amo de coração, assim mesmo como nós outros dois irmãos, também te amo, desejo a você um feliz dia das mães e o amor que não geraste aquela que te gerou já havia gerado amores para você terminar de cuidar e amar. Querida Bonita, eu, Chiquinho e Lucas queremos dizer que você sempre será a nossa irmã de criação. Será sempre aquela que assumiu o lugar da sua mãe e de nossa mãe e até hoje vem querendo o melhor para nós três. Você sempre será a nossa grande capitã-irmãe, pois você é o significado de uma irmã. Feliz dia das mães. Bonita, Chão.